Estão aqui bolsonaristas pedindo responsabilidade. Responsabilidade a quem? Aos pobres, aos que recebem BPC. Os pobres dos pobres é que tem que ter responsabilidade. Responsabilidade tem que ter o presidente Bolsonaro. Por que não pedem a ele responsabilidade, que está botando fogo no país? Quem é o presidente da república, que deveria apaziguar o país, põe fogo no país. Peçam responsabilidade a ele. Peçam responsabilidade a Paulo Guedes, que está elevando a economia brasileira, a bancarrota. Responsabilidade, Paulo Guedes. Você está acabando com o Brasil. As bolsas despencaram de novo. O Brasil está indo para o buraco. Você está julgando o Brasil no iceberg, como se fosse um Titanic para afundar. Responsabilidade? Peça a esse presidente maluco, esse presidente que só faz ofender o povo brasileiro e o Congresso Nacional.